Cara, concorrência é muito bom, cara. É assim, você tem que saber lidar com a concorrência, mas a concorrência no geral é bom demais. Até só fazer um parêntese aqui, eu acho que ano passado ou em 2018, não sei, foi aniversário, não sei, cento e quantos anos da Mercedes. E aí a BMW chegou lá assim, obrigado por me fazer ser melhor todos os dias. Pô, você pegar, tipo, Mercedes e BMW competindo assim, então, a concorrência é muito bom e foi um reconhecimento muito legal, achei muito massa essa foi uma propaganda da Mercedes falando assim, BMW ou o contrário, um dos dois obrigado por existir, feliz aniversário e por me por me, tipo, instigar a ser melhor a cada dia. Cara, então a concorrência é isso. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiênico passional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, tem uma coisa que muita gente não queria ter, não. Acho que é até difícil não acontecer. E é que é a concorrência. Ah, não, eu gosto de concorrência. Exatamente. Mas concorrência é algo ruim ou pode ser algo bom também? Ah, já eu já atrapalhando o podcast. Na primeira. Nada de cara. Cara, concorrência é muito bom, cara. É assim, você tem que saber lidar com a concorrência, mas a concorrência no geral é bom demais. Até só fazer um parêntese aqui, eu acho que ano passado, em 2018, não sei, foi aniversário de não sei cento e quantos anos da Mercedes. E aí a BMW chegou lá assim, é obrigado por me fazer ser melhor todos os dias. Pô, você pegar, tipo, Mercedes e BMW competindo assim, então, a concorrência, né, é muito bom. E foi um reconhecimento muito legal. Achei muito massa essa, foi uma propaganda da Mercedes falando assim, BMW, ou o contrário, um dos dois, assim, obrigado por existir, feliz aniversário e por me fazer, por me, tipo, instigar a ser melhor a cada dia, cara. Então, a concorrência é isso. Então, você tem que criar, ela pode te dar um drive, uma motivação de você ser melhor, né? Então, assim, concorrência é muito bom. Eu acho, assim, até porque no nosso mercado, eu falaria de análise, se existisse só analíticos, assim, a gente não dava conta de atender o país inteiro, né? Então, assim, tem que ter concorrência. Então, alguns concorrentes, eu sou muito feliz de tê-los hoje, assim, e eu falo isso para eles, né? Já falei, você estava até na reunião lá, mas eu falei com os caras. Então, é, eu fico feliz de boas concorrências, mas também não vamos ser, também, ah, alguém que deve estar ouvindo, dá para ser, ah, Leandro deve estar falando e dá boca para fora, porque, não, cara, tem uns caras que é ruim de competir também, mas o mercado está aí para isso, né? Mas falando nisso também, muitas vezes você pode nem considerar sendo uma concorrência, né? O que você considera sendo uma concorrência? Cara, eu acho que você tem que entender o seu público e você tem que saber o que você entrega, o que eles procuram. Mas, assim, esse conceito de concorrência é meio que... é complicado. Vamos fazer só um parâmetro, assim. Por exemplo, o YouTube é concorrente do cinema? Do cinema, eu acho que não. Ainda não, talvez no futuro... Quer queira, quer não, é uma concorrência também. Ele tira o público do cinema. Imagina a época que só existia cinema, não tinha o YouTube, entendeu? É uma concorrência. Mas é uma concorrência boa para o cinema? É, porque, assim, o cinema hoje, tipo, antigamente, eu lembro, vocês veem, são mais novinhos, mas na época que eu morava no interior, vim para o cinema era, tipo assim, era um negócio, né? Vim para BH tinha que ir para o cinema, mas, cara, ele não tinha nada de mais, tinha uma tela grande, só isso. Não tinha qualidade, tinha nada. O YouTube é um outro tipo de experiência que o cinema hoje, vocês podem ver. Tem cinema até, tipo, high society, com massagem, com garçom, não sei o que. Os caras... Tipo, quer queira, quer não, o YouTube fez os caras tentarem se diferenciar. Então, quer queira, quer não, é uma concorrência também. Então, eu vejo isso... É muito abstrato, eu acho, que é concorrência, mas o que você tem que lidar? Eu acho também que você virar e falar assim, ah, essa empresa aqui não é minha concorrente porque eu sou um produto de alta qualidade, outra não. Acho que é meio... Não é bem assim que a banda toca. Ele é um concorrente seu, sim. Ele pode roubar um público, mas quanto mais você ser mais específico na sua oferta, na sua entrega, no seu público, e quanto mais você entender aquele nicho que você atua, a tendência é que essa concorrência te afete menos. Mas que vai concorrer um pouquinho, vai. Então, a concorrência, eu entendo assim, é tudo que pode tirar um cliente ou te tirar a atenção do seu cliente. E eu considero isso concorrência. Mais ou menos assim. Porque quer queira, quer não, várias outras coisas são concorrentes para mim. Igual, hoje, eu tento tratar assim, quando eu falo, vamos colocar a parte de treinamentos, que é outro produto que a gente tem aqui também. Por exemplo, a parte, agora, saiu a nova NBR lá para ruído em áreas habitadas, etc. Cara, eu falo de agentes químicos. O cara que está fazendo um curso de NBR 10.151, que é essa norma, é um concorrente meu? É, porque a gente tem público similar. Então, ele está roubando a atenção do meu público lá também. É concorrente, às vezes, direto. O meu produto é totalmente diferente do dele. Mas quer queira, quer não, eu estou dividindo a atenção com ele e meu público pode parar para pensar. Falei assim, cara, é a hora de eu fazer um curso de agentes químicos ou é a hora de eu fazer um curso de NBR 10.151? Tipo, é um concorrente. E eu tenho vários amigos e vários parceiros que têm esse tipo de curso. Nós somos concorrentes, quer queira, quer não. Mas é uma concorrência saudável também, mas apesar que são produtos completamente distintos. Então, a gente tem que entender a concorrência um pouquinho dessa forma também, um pouquinho mais ampla. Eu entendo ela que tudo, igual eu falei, que rouba a atenção ou pode me roubar um potencial cliente. Então, isso é concorrência para mim. A gente tem que ter os concorrentes no YouTube. Quem está no YouTube, está vendo que do lado tem um monte de vídeos correlacionados. Mas aí, ó, é concorrente. É, com certeza. Então, é igual o YouTube. A gente, quer queira, quer não, eu entendo um pouquinho disso aí agora, porque isso virou um negócio para a gente. Mas igual, você está vendo aqui esse podcast no YouTube, vamos supor, que é a galera que está assistindo aqui. Do lado aí, você vai ter um monte de gente que não é da área de HO. Vai ter um ou outro, mas os canais são poucos. provavelmente deve estar aparecendo aí o Nestor, que é um dos maiores canais e tal. Mas tem uma galera que são assuntos correlacionados que você pesquisou no Google ou pesquisou no YouTube. Então, às vezes, vai estar o Portas dos Fundos aqui com o que você viu o último vídeo dele. Tem nada a ver, mas ele é meu concorrente? É. Portas dos Fundos me concordo. Eu concordo com Portas dos Fundos no YouTube, o cara que está assistindo isso aqui. Então, tem isso também. Mas é meio abstrato esse negócio de concorrência. Mas aí a gente pode, talvez, diferenciar concorrência direta, que é a galera brigando, mesmo produto, mesmo mercado. E aí, quanto mais você nichar, você diferenciar o seu produto, a sua entrega, o seu serviço, a experiência do seu cliente, os benefícios, a sua oferta, quanto mais, aí você consegue, sim, falar. No meu concorrente direto, talvez aquele cara que compra aquele produto não compre o outro. Então, vamos, a gente falou de BMW e Mercedes. Beleza? Então, vamos lá. O cara que compra Fiat, aí a gente já está falando de mesmo produto concorrência direta. Então, Fiat e BMW. Pô, não dá para falar que eles são concorrentes diretos. Mas concorrentes? São. Pode ser que sejam. Até o Uber é um concorrente hoje da BMW. Porque tem muita gente com muito dinheiro hoje que não quer ter carro. Que teria dinheiro para comprar uma BMW e prefere ficar andando de Uber. Então, quer queira, quer não. São serviços diferentes. É uma concorrência também. Exatamente. É uma relação muito complexa. Sim. E a gente consegue aproveitar o que de bom dessa relação? Cara, a questão, Douglas, é a gente tentar antecipar algumas tendências que a gente está vendo. Porque se a gente ficar focando só na concorrência direta, a gente pode estar esquecendo de alguém que está vindo e pode vir e tomar seu mercado inteiro. Então, assim, vamos supor, é uma coisa que, por exemplo, o que aconteceu? Aí é um caso real. Você tem que tirar vantagem. Vamos sair um pouquinho fora da nossa área. A Localiza, que é uma empresa de BH aqui, que aluga carros, né? Quando entrou o Uber, foi uma concorrência direta para os caras. Porque muita gente, às vezes, alugava carro. Às vezes, empresas, né? Foi um movimento que várias empresas, em vez de ter um carro locado, começou a utilizar o Uber para fazer as coisas. Então, eles perderam esse mercado. Então, no primeiro momento, isso foi muito ruim para eles. Mas aí, eles reanalisando o business, o negócio deles, eles viram um nicho, um mercado que era muito bom. e foi assim, tá, beleza. Eu perdi aquelas empresas, aquelas pessoas que me locavam carro. Por exemplo, quando hoje, eu vou dar um exemplo, eu vou viajar. Cara, hoje, eu tenho que pensar muito para eu alugar um carro, para eu chegar no lugar. Porque é muito mais prático, às vezes, mais barato, menos dor de cabeça, eu pegar um Uber. Pode sair até, às vezes, um pouquinho mais caro. Mas, tipo, cara, eu alugar um carro, hoje, é tipo assim, eu tenho que ir para um lugar que não tem Uber. É meu pensamento. Então, eles perderam esse nicho. Mas, eles pensaram agora, tá, mas e esses motoristas de Uber? E quem está desempregado e quer virar motorista de Uber? E não tem dinheiro para comprar um carro? Ou é menos vantajoso você ter um carro? Então, eles agora começaram a atacar. Então, você pode ter, assim, essas concorrências, você tem uma grande vantagem. É, você pode ver novos produtos, novos serviços, novas entregas a partir de antecipação de movimentos ou fazer você refletir. Uma vez que você está perdendo o mercado, você tem que repensar a sua empresa. Esse é o meu grande papel hoje aqui na Analytics, no HL Fácil e tudo mais. Cada dia menos eu estou no tático e no operacional para eu pensar no estratégico. Porque eu tenho que tentar ver, antecipar, criar coisas para a gente fazer para que a empresa não venha tomar, venha um concorrente diferente, por exemplo, que pode atingir muita gente. Se a gente popularizar totalmente a questão de monitoramentos diretos com sensores, etc. Analytics deixa de existir. Totalmente. aí isso afeta meu outro negócio que é o HL Fácil. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que remodelar meu negócio também, total. Então, eu tenho que ficar antenado nessas coisas, participar de eventos, conversar com pessoas. Então, o meu papel hoje é, às vezes, ver que... Não é... Eu costumo falar assim, você tem que ver o que a sua concorrência está fazendo, mas você também não pode ficar lá só focado nos caras, não, porque senão você esquece sua casa. Às vezes é melhor você focar aqui, mas você está antenado com o que a galera está fazendo. Você está um passo à frente. Então, o passo bom da concorrência é isso, é te motivar a ver coisas diferentes. E o que eu estava falando até voltar é a questão de ser empresário. Então, a questão de você ser um empresário nesse ponto é isso. Então, cara, se você ver que a sua empresa está sofrendo alguma coisa por um concorrente, por uma coisa, no seu papel não é acomodar, qual é a sua estratégia que você vai fazer para tirar a sua empresa dessa situação. Então, assim, e quanto mais você estiver no tático e operacional da sua empresa, cara, você vai ficar maluco. Então, não dá para... Então, você tem que ter equipe, pessoas fora de séries, pessoas boas para que você possa pensar na estratégia da sua empresa e a sua empresa caminhe. Porque se você estiver preocupado na sua empresa funcionar, quem vai estar preocupado na sua empresa crescer? Você tem que ser essa empresa. Quem vai estar preocupado com a sua empresa vá para frente, não morra? Então, esse é o grande papel do empresário. Então, assim, a gente tem que pensar assim e eu tenho que convidar quem é empresário que está aqui e você pensar assim, você tem que sair urgentemente do operacional da sua empresa. você tem que fazer um plano de ação para você sair. Igual hoje, eu dou o exemplo da analítica. Ah, o Leandro está falando isso, deve ser uma coisa. Ele está falando isso, é fácil. Cara, não estou falando que vai ser fácil, mas é algo que tem que ser planejado e é algo que a gente está vivenciando na remodelação de todo o negócio da analítica aqui hoje e dos meus negócios. Hoje, analítica não precisa do Leandro para funcionar. Analítica, o legal fácil, quem é a Fernanda está mais, não precisa. A Fernanda, por exemplo, essa semana estava uma semana inteira fora em um programa de mentoria para esse tipo de mercado. Ela ficou uma semana inteira fora vendo estratégias para o crescimento daquele negócio. E a empresa rodando. Rodando. Eu vou, daqui a alguns meses, para os Estados Unidos, para mais um congresso internacional. Pô, analítica vai continuar rodando, vou começar a ver coisas. É isso que as pessoas têm que preocupar. E não ficar olhando só, ah, o que o meu concorrente está fazendo, vai lá e copia. O que o meu concorrente está lá fazendo e copia? Então, se você estiver copiando, você está sempre, no mínimo, um passo atrás dessa pessoa. Você pode usar muito da cópia para, às vezes, tirar uma vantagem e dar um passo lá na frente. Mas se você ficar só assim, copia, você não inova nada, vai lá e copia. Você vai ficar estagnado e sempre atrás daquela pessoa. é interessante que a concorrência ela realmente é uma situação assim de desconforto, né? Porque soa ruim quando a gente fala em situação de desconforto, mas é incrível a quantidade de oportunidades, de inovação, crescimento, renovação que isso traz. muito. Cara, mas é no desconforto, o conforto, tipo assim, o seu conforto está no desconforto. É meio um negócio muito louco assim, porque para você se sentir desconfortável, para você se sentir confortável, lá atrás você tem que ter estado desconfortável. Então, o conforto está no desconforto. Então, eu fico antenado aqui dentro da concorrência, o que está fazendo, o que está, porque é lógico, eu tenho que mapear, mas é aquele negócio, cara, você tem que olhar para dentro da sua empresa, existe uma foto muito interessante do Michael Phelps, vocês já viram uma que ele, na Olimpíadas, numa das medalhas de outro que eu estava ganhando lá. Então, ele estava lá, cara, ele nadando, pá, mandando ver, chegando perto da borda e o cara, o fotógrafo teve muita manha. E, tipo assim, eu li um material do Michael Phelps, é assim, cara, ele entrava na piscina, ele subia lá no bloco, ele já sabia, a única coisa que eu tenho que fazer é aquilo que eu fazia todo dia nos meus treinos. E ele, cara, tinha oito caras, sete, né, eles são oito na piscina do Otávio, então tinha sete caras concorrendo com ele ali, velho, e ele ligava o F, ligava o F, e eu falava assim, cara, eu tenho que fazer o que eu faço no treino todo dia, pá, e a foto era o contrário, era o cara que estava, cara, pau a pau com ele, no finalzinho, mostrou a foto, o cara olhando para ver o que o Michael Phelps estava fazendo. Eu acho que eu já vi essa foto. Então, tipo assim, cara, será que se esse cara não tivesse focado no que ele teria que fazer? Ele já sabia o que ele teria que fazer, ele não teria ganhado o Michael Phelps? Então, a gente tem que pensar nisso, na questão da concorrência, ficar só olhando para essa concorrência também, você esquece, você já sabe o que você tem que fazer. E não é só você culpar, ah, concorrência faz isso. Não, cara, olha para dentro e vê o que você tem que fazer. Muita coisa já está acontecendo ali dentro, você já sabe o que você faz, sabe? É interessante que a gente amplificou um pouco aí o conceito de concorrência até o produto diferente que te tirou atenção para ser seu componente, indiretamente, né? Mas quando a gente pensa em um mesmo ramo, no mesmo tipo de produto, será que quanto mais eu diferencio o produto, eu consigo minimizar, o concorrência, quanto mais específico? E quanto isso é bom, quanto você enxerga essa questão? Tá, eu sou um defensor do nicho, eu sou assim, quanto mais nichado você é, melhor. Eu tenho, quando eu converso com alguns clientes, algumas pessoas, eu falo assim, cara, para quem você vende? Eu falo assim, para todo mundo. Quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Porque você não consegue falar a língua daquela pessoa. Então, e hoje, eu não sei, cara, isso começou no marketing digital, um negócio muito interessante. Quando a gente estava fazendo alguns anúncios para a última turma do lançamento, agora que a gente fez do treinamento, a gente fez uma ultra segmentação, desde sexo, profissão, estado, um monte de coisa. Então, a gente segmentou muito e a gente teve uma conversão muito melhor. isso começou no marketing digital. Mas, esses dias, eu estava, reparei, acho que isso já estava acontecendo na televisão, na Globo mesmo, chegava assim, uma daquela chamada para aqueles programas da Globo, fala assim, o cara com sotaque mineiro, ou esse é de Minas Gerais, não sei o que lá. Cara, isso já começou a segmentar, porque você precisa falar a língua do seu público. Então, quanto mais você diferencia e quanto mais você nicha o seu produto para um determinado mercado específico e você entende com ele, você tende, nesse caso, a ter menos concorrência direta e ter uma maior assertividade na sua conversão e na sua oferta, porque você vai estar falando diretamente para esse público, ele vai se conectar e ele tende a entender melhor o que você está falando ou o que você está fazendo. Então, eu sou muito defensor disso, sabe, Gabi, de você nichar. E tanto é que a gente nicha. Todas as mesmas empresas são ultra nichadas. Analytics Brasil, análises químicas para a higiene ocupacional. Bom, já é um nicho. Na hora que a gente pega o nosso perfil de cliente ideal aqui dentro, você já nichou para caramba. O tanto de não que vocês falam no processo comercial. Quanta gente que chega e o pessoal fica meio que revoltado na hora que vocês falam não, porque não estão acostumados com isso. Por quê? Se a gente vê que se a pessoa não está dentro do público que compra nossos produtos, não tem porquê. Opa, me ganhando toda vez agora eu estou quebrando alguma coisa no estúdio. Vou fazer uma coisa para uma bolinha para você ficar apertando aquela grande estresse. Mas aí é assim, não adianta você ter um esforço comercial se você for falar para um público que não vai comprar. Aquele exemplo que a gente estava dando aqui, o cara que vai comprar um Uno Mille, nem tem mais um Uno Mille, um Uno, o cara vai entrar na loja do BMW. Cara, o cara do BMW vai, tipo assim, vai adiantar ele ter esforço comercial para, com esse, com a pessoa que é público para comprar um Uno? Não adianta, ele vai mostrar, mostrar todos os benefícios de uma BMW, não sei o que lá, o cara vai ficar encantado, vai assim, nossa, eu preciso desse carro, agora, está um compra, não tem dinheiro, não tem nem como eu conseguir. Então, o cara gastou um tempão, um esforço, às vezes ele conseguiu até persuadir, nesse caso aí, tem muita ganância e status, então é fácil persuadir, mas na hora que a gente vem para a nossa área aqui, você perde isso. Então, você tem que, às vezes, entender o nicho mesmo que você está e tirar essas pessoas do seu funil de vendas, porque você vai só perder tempo. E, realmente, você nichar, igual assim, eu acho que é fundamental para você ter maior oportunidade de negócio, melhor entrega, porque, cara, você ter muitos produtos, muitas entregas, é muito difícil, porque como é que você vai, tipo, você vai falar para um monte de gente, como é que você vai, essa pessoa vai estar satisfeita ou não, são públicos diferentes. É igual você entrar, tipo, numa sorveteria, tem gente que fala assim, ah, eu tenho não sei quantos mil produtos. cara, isso é loucura, você está doido, você está em uma loja de, de uma sorveteria lá, ah, nós temos 200 sabores de sorvete. Cara, todo mundo vai nos mesmos sabores, tipo assim, geralmente, ah, você tem um milhão de sabores lá, e você vai ficar com um estoque alto, etc. E para o nosso público, isso é muito importante. olhar interno e ver quem que é o seu nicho ideal de atendimento, aonde você performa melhor, aonde você tem melhores entregas, aonde você tem melhores depoimentos, aonde você consegue vender melhor, onde você tem melhor margem, e aonde talvez você tenha menos concorrência direta. se você for mais específico, você consegue talvez sair fora daquele concorrente, ah, aquele cara é mais barato, não, Cara, mas aquele cara é geralzão, ele não vai conseguir atender aquele cliente da forma que você vai atender. Então, poder nichar o seu produto e a sua entrega, eu acho fundamental, mas aí dá um bug na cabeça do pessoal. Mas, e aquele público gigantesco que eu poderia atender? Falei assim, cara, você não vai vender para esse público. Você já não ia atender. Você não ia atender. Dá nó, é tipo, aqui a gente teve que fazer um exorcismo, na hora que a gente falou assim, cara, nós vamos atender esse público. E nós falamos assim, nossa gente, e a galera aqui que nós vamos perder, vocês lembram disso? A gente falou assim, cara, mas a gente teve que meio que exorcizar aqui, e falou assim, cara, esse público, não, não vamos vender, não adianta, nós vamos perder só tempo com eles. E no dia que a gente passou a entrega assim, cara, nossa conversão, nossa venda, pum, subiu, para caramba. E só isso também, facilitou muito o nosso trabalho, porque a gente tinha dificuldade com o tipo de cliente, que não era para a gente estar atendendo. E a gente estava desgastando, desgastando, gastava parte do dia com essas pessoas que não, que a gente não ia atender. E o pior de tudo, Rodrigo, que era o seguinte, a gente fazia um trabalho assim, suava, fazia o nosso melhor, aí a gente entregava, o cara não vinha valor nenhum, velho, e vinha e sentava o pau na gente. Então, a gente falou assim, cara, esse aí é o perfil de cliente que a gente quer, que a gente saiba trabalhar. Não, esse cara não faz sentido estar aqui, não. E aí, a gente começou a atuar assim, então, você diminui concorrência direta, você melhora a sua conversão, então, acho que é super importante essa questão. Você me fez lembrar de um caso interessante do ministro McDonald's, que eles tiveram problemas assim, não problemas, mas para internacionalizar e manter o padrão. Então, algumas franquias começaram a querer vender pra global, outras coisas, além do próprio hambúrguer. E ele teve que trazer todo um controle para explicar para todas as unidades que elas vão vender hambúrguer, porque eles sabem fazer hambúrguer, sabe? Então, é uma forma também de manter a excelência no atendimento, na qualidade do produto e poder atender, de fato, o público que se propôs, né? Total. E vamos trazer para o nosso aqui, né, Gabi? Quantas pessoas não chegam aqui querendo que a gente faça amostragem para o povo? A gente fala, não. Cara, não é o nosso know-how, não é o que a gente faz melhor, não, a gente não faz. Tem gente que queria que a gente fizesse FISP, que não é? Tem gente que queria que a gente fazia... Poder fazer? Poderia. Físico e avaliação microbiológica, não tem nada. Cara, não é o nosso... Ah, Leandro, mas você está perdendo esse mercado. Estou. Fiz feliz. Estou tranquilão perdendo esse mercado. Feliz, feliz não, né? Você podia ter dois mercados, talvez. Cara, mas... Vai separar. O outro mercado seria uma outra empresa. Talvez, sim. Então, assim, essa questão de nichar e ter, é importante porque, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar a real, como eu estruturei as três empresas praticamente que eu tenho hoje, analítica, a gente viu lá, análise. Dentro do público analítico, a gente sentiu uma demanda, que foi a demanda para o conhecimento, treinamento, e as pessoas que buscam realmente entender uma forma simples e fácil de reconhecer um risco químico no ambiente de trabalho. Reconhecer e avaliar. Bom, beleza, virou o HO Fácil. E nisso, a gente falou assim, não, cara, o pessoal precisa entender melhor, ter informações na palma da mão, buscar automatização de processos, processos muito repetitivos. Pum, virou o HO Fácil Web. Então, assim, e aí, o que acontece? Por meio do HO Fácil Treinamento, eu atinjo um público que não é o público da Analytics. Eu criei uma outra empresa que também pode atingir o público que não é o público comprador da Analytics. Não tem problema nenhum. Eu atinjo o público comprador da Analytics, sim, mas eu tenho um público maior de clientes que não são públicos da Analytics. Por meio do HO Fácil Web, eu vou abrir mais ainda. Então, quem não é público da Analytics, quem não é público do HO Fácil, é público do HO Fácil Web. Então, é assim que eu penso. Então, eu vou tentar no Splat. Não adianta eu depois puxar essa galera lá do HO Fácil. Agora, todo mundo do HO Fácil Web vem para a Analytics. Cara, não vai rolar. Eu vou ter que separar de alguma forma. E, Leandro, voltando para a concorrência, a gente deu um fugidinho. Não, mas é concorrer, né? Você está concorrendo com você mesmo? É, eu estou concorrendo comigo, mas eu estou matando minha empresa. Cara, mas isso é muito importante, antes de falar de concorrência, você tem que ser seu próprio concorrente. Por exemplo, se a, se a Blockbuster lá tivesse criado a sua própria concorrência, a Netflix não tinha vindo e engolido ela. Se as cooperativas de táxi não tivessem criado a sua própria concorrência, a concorrência entre si, ou ficou só naquela reservinha de mercado ali, o Uber não tinha vindo e destruído eles. Então, você tem que pensar em uma forma de concorrer com você mesmo. porque se der ruim de um lado, o outro lado você tem, tá de boa, entendeu? É que você tinha falado um pouco antes que, você imita as pessoas, o concorrente imita, você também imita, mas aí quando você vê que o seu concorrente está imitando, o que você está fazendo, o que você deve fazer? Bom, o que você deve fazer? O que eu faço, tá? Eu faço, eu, primeira coisa, eu fico felizão, né? Tá, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa que é boa. Está incomodando, né? É, eu falo assim, pô, tem alguma coisa que eu estou fazendo que faça sentido, porque se a pessoa está copiando o que eu estou fazendo, aquilo ali é bom, entrega valor, etc. Aí o próximo passo é, agora, o que eu vou fazer diferente para ele me copiar? Então, é tipo assim, enquanto eu faço, a pessoa faz zigue, eu faço zague, então eu vou nessa, então é, é não parar, é não parar, tipo, cara, você fez alguma coisa, não estacione com isso, a tendência nesse mundo é tudo ser copiado, ninguém, é difícil demais, sair algo disruptivo, é uma em, nem em um milhão, se sair alguém que vai sair com alguma coisa assim, totalmente disruptivo, geralmente é algo copiado, copiado total, então grande parte das empresas, startups que tem no Brasil hoje, são cópias de startups tão fora do Brasil, então assim, a gente tem que pensar nisso, eu, Leandro, o que eu faço primeiro? Ah, copiou? Beleza, cara, eu não posso fazer nada contra a cópia, nada, nada, só se tiver o processo, patenteado, alguma coisa, mas na nossa área é muito difícil isso, depois é, cara, o que eu vou fazer de novo para esse cara copiar, e sair nisso, tentar sempre trazer algo diferente aí, você está alguns passos à frente do seu concorrente direto, ou daquele que tende a atingir a sua concorrência direta, eu faria isso, mas eu sei o que vocês acham. Eu acho que é essencial esse conceito de melhoria constante, de inovação constante, igual você citou aí dos táxis, era um serviço estagnado naquilo há muitos anos, e eles não inovaram em nada, veio a Uber, inovou e massacrou os caras, então, esse conceito de se manter desconfortável, de se manter procurando, pesquisando, melhorando, é essencial, principalmente se tem alguém te copiando, porque para o cara te copiar, você tem que ter feito primeiro, então, se você fez na frente dele, você já tem uma vontade. Isso é algo que é antigo, não sei se muita gente conhece, que existe uma coisa chamada espionagem industrial, que isso sim, é proibido, mas existiu por muitos anos, ainda existe, não vou falar que não existe, mas isso mostra o quanto que todo mundo sempre se preocupa com a concorrência, só que limitar mesmo, entrar dentro do processo, e saber o que a pessoa está fazendo. Eu fui uma vez em São José dos Campos, cara, foi muito legal, esse negócio de espionagem industrial, o pessoal da Bombardier, ia para São José dos Campos, só para pegar táxi, ficar rodando de vários táxis, e perguntando coisas, que tipo táxi de alto padrão, porque os taxistas ali, eu via executivo da Embraer, da galera lá dentro, só para ficar vindo para tirar em site, porque às vezes ali eles já pegavam alguma coisa, do que a Embraer estava fazendo, então não existe isso mesmo, o cara estava me contando lá um dia, eu falei, caraca, é o nível hard mesmo. Mas será que dá para conhecer o concorrente, eles tendem que ter uma espionagem, como que a gente faz isso? Não dá, Gabi, eu acho que, muito das ações do concorrente, hoje nos dias, bom, isso é quanto a pessoa estiver aberta também, então tudo que a Analytics faz hoje está aí, então os concorrentes quiserem ver o que a gente faz, está aí, esse podcast aqui é uma aula para a nossa concorrência, se quiser, tipo assim, se eles forem, quiser copiar a gente, é só escutar esse podcast aqui, que está, está boa parte da estratégia, da tática da Analytics, de fazer as coisas. Uma das coisas que estão antes, também de cópia, para você se proteger de cópia, é dificultar o negócio, quanto mais a barreira de entrada, tipo, quanto mais difícil para o cara startar aquilo ali for, mais difícil você é de ser copiado, muito mais. Exemplo simples, cara, barreira de entrada de se fazer um podcast, cara, é baixa, cara, mas fazer um podcast toda semana. Mas compara, fazer um podcast, ou fazer um laboratório químico do zero? Não. Comparação ainda. É, total, diferente, mas assim, o negócio é a consistência também, entendeu? Tipo, existem cópias e cópias, igual, exemplo simples, barreira de entrada para fazer um podcast, cara, quando a gente começou esse podcast, era um celular, era um celular, então tem muita gente, agora, beleza, tem um estúdio bonitão aqui, microfone boladão e tal, câmera top, beleza, agora está, barreira de entrada para chegar no nível de podcast, tem alguém que sabe configurar o som, imagem, iluminação e tal, pô, a gente investiu nisso, para chegar nesse nível aqui, vai ter que desembolsar uma grana violenta, mas eu acho que o mais difícil é a consistência da cópia, para você copiar alguma coisa com excelência, cara, é tipo assim, sinceramente, vocês que produzem o podcast em si, cara, fazer um podcast por semana, é punk, é punk, então não é fácil, então, essa questão é, para você proteger de cópia, cara, faça alguma coisa que a sua concorrência não está disposta a fazer igual a você, é a única maneira, cara, o meu modelo de negócio é produção de conteúdo, cara, tem conteúdo todo dia, o cara, para me bater hoje, cara, velho, você tem que produzir conteúdo todo dia, e isso é uma barreira de entrada muito grande, muito grande, muito grande mesmo, então assim, porque que eu também cheguei a esse negócio da concorrência, que a gente está falando, o que a gente tem que fazer, eu comecei a notar que algumas pessoas começaram a fazer, igual o Rodrigo brincou comigo, falou assim, Leandro, você está criando monstros agora, então deixa eu fazer um monstro grande então, agora é conteúdo todo dia então, eu quero ver, tipo assim, cara, então é isso, eu sou, e eu tenho um negócio, eu sou extremamente competitivo, eu sou extremamente competitivo, então assim, na hora que eu vi a galera soltando o videozinho, eu falei assim, ah, beleza, então vamos fazer um negócio, nível hard agora, eu quero ver se essa galera vai vir então, aí foi aumentando, e esse ano nós vamos triplicar a produção de conteúdo, é triplicar a produção de conteúdo, então, tipo assim, o cara vinha e copiava assim, bicho, pode preparar aí, que você vai ter que produzir conteúdo para dar nada, então é isso, é você aumentar a sua barreira de entrada, quanto mais difícil a galera vir, mais difícil você tem que ser copiado, igual o Rodrigo falou, cara, montar um laboratório do zero hoje, é algo assim, a gente não entende por que as pessoas fazem isso, cara, eu não faria isso, eu não recomendaria isso, nem para o meu pior inimigo, montar um, ainda mais no dólar, bater no recorde, 4,40 dólar comercial, fechar, e hoje, recorde do recorde, tudo importado, não tem nada que fazer, comprar só uma balança com isso daí, só para começar, cara, toda a estrutura, todo o manutenção, velho, a barreira de entrada é muito alta, para a gente, para ter essa competição, então, eu falo assim, é barreira de entrada, diferenciação de produto, e fazer, você tem que pensar em algo assim, tá, beleza, vou fazer algo, que as pessoas, não estão dispostas, a fazer, e isso me fez refletir também, Gabi, uma coisa assim, da entrega, uma das coisas simples, que a gente faz, até você, como você diferencia, o seu produto, seu serviço, faça alguma coisa, que seu mercado não faz, que vai agregar valor, e ele não vai estar disposto, a fazer aquilo, é o nosso serviço, que a gente faz, a personalização do serviço, a gente entra em um serviço, totalmente personalizado, a barreira de entrada disso, é muito alta, uma equipe técnica, extremamente eficaz, muito conhecimento técnico, tem que saber sobre vendas, tem que saber converter, e tem que ter um atendimento de excelência, cara, isso é possível, é possível encontrar, é, pô, mas, você fazer esse mecanismo girar, não é tão simples, então, tem uma barreira de entrada muito grande, aí, depois você entregar, o que eu vou inovar no pós-venda, o que eu vou inovar em tal etapa, e você vai colocando coisas, que a barreira de entrada para o seu mercado, é absurdo, e o que eu costumo modelar aqui, para bater nossa concorrência, nas coisas, eu costumo modelar, a gente leva analytics aqui, eu costumo ver, o que as startups, as empresas mais inovadoras do mundo, estão fazendo, que no nosso mercado não faça, como eu estou muito antenado, ligado nesse meio, várias das coisinhas, que a gente faz aqui, vieram de lá, então, desde automação, de fluxos de e-mails, utilização de programas, é, coisas assim, interatividade, que a gente tem, foi modelando, o que eu vi, em empresas inovadoras, e adaptando, igual, você tem um, um exemplo, que você gostou, que você viu, que tinha já algumas startups, que não tinha mais telefone, mas é adaptação também, a gente vê que o nosso mercado, se a gente tirasse o telefone, não funcionaria. É, a gente teve uma discussão sobre isso, eu queria, eu acho que não funciona não, eu também acho, eu cheguei com a, agora, eu confesso, com a péssima ideia, reunir com vocês, a partir de amanhã, nós vamos tirar o telefone do site, vocês, não, pelo amor de Deus, não sei o que vai ser, aí, vocês me convenceram, no contrário, então, assim, eu tenho ideia ruim também, então, essa ideia, mas aí, a vantagem de você ter uma equipe, extremamente focada e capacitada, pode falar, bicho, a ideia é um lixo, não faz um negócio desse não. Leandro, agora, mudando um pouquinho do foco, uma questão mais mercadológica, o que a gente escuta muito aqui no Analytics, é, a minha concorrência, não trabalha nesse preço, então, você acha que, se eu tenho um produto, para eu valorar esse produto, para eu dar um preço para ele, eu preciso olhar para a concorrência? Cara, se você olhar, aí que está, cara, esse é um dos grandes motivos, que eu vejo, o amadorismo, na nossa área, e não só na nossa área, então, geralmente, o amadorismo em pequenas e médias empresas, como que é feita a precificação, geralmente, em pequenas e médias empresas? Ele olha o concorrente, e copia o preço, cara, só que formação de preço e venda, tem que ser baseado em despesa que você tem, custo que você tem, bicho, se o cara trabalha na casa dele, com computadorzinho dele, e não tem nenhum funcionário, mal, mal paga imposto, mal, mal paga contador, você vai precificar igual esse cara? É impossível, se você fizer isso, você vai tomar um prejuízo gigantesco, então, assim, você não pode basear, o seu preço na concorrência, você tem que basear, na sua estrutura de custos e despesas internas, e aí, é uma gestão financeira da sua empresa, então, isso é primordial, Douglas, isso é primordial, e é um erro que eu vejo muito comum, cara. Mas até que tem um equilíbrio também, porque você também tem que entender o que está acontecendo no mercado. Não, lógico. Beleza, só eu vendo essa análise, vou colocar ela no valor... Não, mas é assim, é a estrutura de custos e preços, e quanto você quer lucrar com isso, né, mas é lógico, se você começar, se você ver a sua estrutura de custos e despesas, e ver que o seu preço está, tipo, estalando muito maior do que a concorrência, e você não consegue se diferenciar para vender, esse produto dessa forma, você tem que olhar interno da sua empresa, assim, aonde que eu vou cortar aqui, para eu ver se eu consigo chegar no nível. Então, é isso que você tem que olhar internamente para ver, porque, ah, estrutura de custos, estrutura de despesas, internamente, às vezes você vai ter que tirar uma perna, um braço ali, que você não estava contando, para reduzir custos, para você se tornar competitivo. Se você não consegue agregar valor, eu sempre sou da parte, cara, você não tem que vender preço, você deixou bem claro, né, Douglas? Ah, o preço, cara, o negócio é entregar valor. A gente teve uma reunião ontem, com um cliente que está virando aí, e foi exatamente isso. E ele, no final das contas, foi muito legal, você puxou com ele, e falou assim, cara, mas, você começou a trabalhar com a gente, você fez uns testes, né? E aí, como é que foi e tal? O cara, não, isso, 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 isso. Aí, no final, o Douglas virou e perguntou, tá, então, e quanto que é isso? A ideia, não lembro exatamente, mas quanto que é isso que vale para você? O cara, não, isso, tal, 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 assim, não, ele falou, é a sua equipe, você tem uma equipe capacitada, uma equipe, na hora que eu preciso, eu entro em contato, me ajuda a reduzir nesse ponto, fazer isso, isso e aquilo. Cara, o cara já viu o valor, preço, ali naquele momento, já não estava tão discutindo preço mais, estava discutindo valor, entrega. Então, aí eu sou sempre a partir disso, o que que você pode agregar de valor? E essa questão, cara, não existe isso de entrega, preço, geralmente, é o menos importante. as pessoas focam muito em preço, e muitos aqui, já devem estar lá, vem o Leandro falando que preço não importa, mas, cara, é, preço não importa, o celular mais vendido no mundo, é o iPhone, é um celular que no Brasil hoje, custa 8 mil, ah Leandro, mas isso é tecnologia, cara, mas, você só está querendo, arrumando desculpa, para não olhar para você, e tentar gerar valor para o seu negócio, olha para fora e tenta gerar algo, ah, mas as empresas não valorizam o segurança do trabalho, cara, não é bem assim não, cuidado, nessas generalizações, e veja, às vezes, você está querendo concorrer a alguém, uma coisa, você está até ferindo valores pessoais seus, e valores da sua empresa, para tentar sobreviver nesse mercado, ontem, eu também estava em uma reunião de mentoria, que eu faço também, outras coisas, então, o que o Leandro faz, para ver, hoje, para vocês terem noção, eu participo de, dois grupos de, mastermind, mentoria, etc, a Fernanda está em um lá, e eu estava em outro, ontem lá, e um cara, nessa, e por que eu faço isso, antes que eu fazer, cara, porque eu estou vendo, com contato com outros empresários, para ver o que os caras estão fazendo, a gente discute business, o que está rolando, para a gente entregar, e as queixas, e as coisas, são mais ou menos as mesmas, e teve um cara, que ele estava com problema, na empresa dele, que as vendas caíram, etc, e ele falou, porque ele mudou o produto dele, e aí, são valores, e aí, você tem que também parar, para pensar como empresário, aí ele falou assim, eu não vendo o outro mais produto, eu estou tomando prejuízo hoje, mas eu fecho minha empresa, mas não vendo o outro produto, por questão de valores, então, cada um tem que falar, quais são seus valores, inegociáveis, se você, estiver desconfortável, com a sua empresa, etc, cara, não faça isso, porque, são seus valores, então, a gente tem que pensar, não é só porque sua concorrência, está fazendo de X, Y, Z, igual a minha concorrência, faz isso, eu não vou fazer, eu prefiro fechar minha empresa, então, às vezes, são decisões, que a gente tem que tomar, e eu escutei uma frase, muito legal, se você está na sua empresa, etc, lá, teve um cara que falou, o primeiro prejuízo, é sempre menor, que o prejuízo acumulado, no final, então, às vezes, você vê, o primeiro prejuízo, é a hora de, opa, vamos encerrar, começar de novo, etc, porque o primeiro prejuízo, vai ser sempre menor, que o prejuízo acumulado, no final, então, essas coisas, por isso, que não dá para se balizar, em concorrência, principalmente, formação de preço, porque, às vezes, sua concorrência, tem um valor, valor pessoal, valores de integridade, e tudo mais, que é diferente do seu, e você não está disposto, a fazer o que sua concorrência faz, para atingir aquele objetivo, cara, eu sou um desses, eu tenho valores, que são inegociáveis, honestidade, ética, entrega, experiência, diferenciação, valorização do produto, cara, isso para mim, são coisas inegociáveis, qualidade, que é, por mais intangível, ser analíticas, e as minhas empresas, nunca, vão baixar, valor, preço, porque um concorrente, está vendendo mais barato, isso, não vai acontecer, eu prefiro fechar, e começar de novo, são, são decisões, por isso, que eu tento, olhar o que elas estão fazendo, mas, eles não são o meu norte, do que eu estou fazendo. Até, quando você estava mais na parte, de, do dia a dia, né, alguém falava, ah, faça a variação de cídica, mais barata que vocês, quanto que é, ah, beleza, eu tenho até mais um, mais barato ainda, se quiser eu te passo o contato dele. Eu falava isso, então assim, eu tenho um lá, que cobra metade do preço do outro, aí que você está, cara. Se for isso, tranquilo, eu te passo o contato aí. Se for para balizar, porque são valores, que eu não negocio, entendeu? Igual assim, eu já, é outro valor que, para mim, como empresário, é, a minha empresa tem que dar lucro, se não, eu ia trabalhar para alguém. Então, outras coisas, igual a gente viu algumas vezes, tem laboratórios aí, que vendem uma análise que custa mais barato do que um amostrador para fazer análise. Cara, isso aqui não vai acontecer. Aqui também não vai acontecer, velho. Então, assim, e eu, tem gente que faz. Aqui nós não vamos fazer. É, a conta não fecha, né? A conta não fecha. E um dos valores é, analíticos não trabalham para ter prejuízo. Então, eu não posso vender uma análise mais barata que o amostrador, sendo que eu vou tomar um prejuízo. Então, é um dos valores que eu tenho que são inegociáveis, nesse ponto, entendeu? É uma decisão difícil para acontecer. Vamos vender, vamos fechar a empresa. É uma decisão difícil. Sim. Mas chega um ponto que fica até insustentável, né? Não dá para trabalhar assim. Total. E, essas são decisões, é a vida do empresário. Então, quem escuta aí que é empresário, essas são as grandes dificuldades. A parte técnica de qualquer empresa, geralmente, é a parte mais simples. assim, porque é o que você domina, não é tão emocional, é totalmente racional. Quando você lida na sua empresa, tem vários momentos que você vai ter que tomar decisões que são racionais e seu emocional vai estar destruído para você tomar aquela decisão. São igual essa, o racional, eu preciso fechar minha empresa, porque está dando prejuízo. dizer que é negócio, cara, mas eu não quero fechar minha empresa, é meu sonho, não sei o quê. Cara, está na hora de fechar a sua empresa. São decisões que, às vezes, você tem que tomar. Ou, a decisão que eu fiz, a reunião com vocês, faz algo que estava me consumindo no início do ano. Aumente preço. Racionalmente, dólar já estava caro e tudo, a gente reuniu. Precisamos aumentar preço. Valor da Analytics, não ter prejuízo. Precisamos aumentar nossos preços das análises, para compensar tudo. Emocionalmente, eu estava, cara, pelo amor de Deus, será que isso vai dar ruim, vai dar bom, pelo amor de Deus? Eu estava, no início do ano, consumido por essa decisão. Mas são coisas que a minha vida, como dono da empresa, vai ter que tomar. É diferente de ter uma decisão técnica, que quando a gente discute, a decisão técnica é simples. Dois mais dois é quatro. Acabou. Essa é toda. Então, assim, não envolve tanto o seu emocional. E sua mente é o seu grande benefício, mas ela pode ser uma grande armadilha também. É complicado, você tem que dosar muito isso. Então, Leandro, para concluir, eu queria que a gente agora mudasse de posição. Parasse de olhar, assim, em termos de empresa e pensassem no cliente. Porque nós somos clientes, todo mundo vende, mas na vida você compra também de todo mundo. Será ser saudável termos serviços sem concorrência para a visão do cliente? Não. Para mim, cara, concorrência é uma das melhores coisas que existem no capitalismo. Concorrência. Tanto é que existem órgãos aprovadores de monopólio e etc. Então, você não pode ter monopólio, cara, porque, primeiro, eu como consumidor, quando eu tenho apenas um fornecedor, cara, é ruim demais. Porque você fica refém de preço, você fica refém das loucuras que esse cara vai fazer. Cara, se ele te entrega um serviço lixo, você tem que engolir, porque não tem mais ninguém. Então, ele tende a um mercado onde se não a concorrência, a diferenciação, as entregas, as experiências serem muito ruins. Por sorte, eu costumo falar, a gente tem como fornecedor aqui, hoje, um exemplo que a gente tem de fornecedor único no Brasil, que é a Faster, para amostradores. Ainda bem que eles são bons, cara. Porque, na real, eles não tinham motivo algum para ser bons. Porque, cara, o mercado de amostrador no Brasil é deles. é deles. Acabou. E eu acho que aí é méritos do Reinaldo e do Marcelo lá, total, porque como surgiu a Faster foi por isso. Porque a empresa que eles trabalhavam era tipo assim, ela não era dona do mercado, mas tinha grande potencial e a entrega era horrível. E eles falavam, a partir do momento que a gente resolveu abrir a Faster, era para fazer diferente entrega. Então, a gente tem sorte hoje que tem eles que são bons, muito bons. Mas, assim, a tendência do mercado de amostrador hoje, eles são distribuidores exclusivos da SKC. No Brasil, ninguém mais pode vender amostrador ou qualquer produto da SKC, seja bomba e tudo. Só o pessoal da Faster. Cara, é só eles. Nós estamos literalmente refém deles. Se não tem amostrador na Faster, acabou. E isso era uma prática comum no mercado antigamente. As empresas não tinham amostrador em estoque. E eles sempre têm uma grande quantidade, etc. O atendimento deles é muito bom. Então, eles diferenciam. Então, é uma rara exceção de mercado monopolizado em que tem um bom fornecedor. Mas, no geral, mercado onde se tem monopólio, se não tem concorrência, a entrega é muito ruim, o serviço é muito ruim, etc. Mas, você falou, eles concorrem com eles mesmos. Eles se comparam, eles se cobram. Eles são uma empresa que representa uma empresa internacional. Eles se comparam com outros processos internacionais também. Então, você não precisa ficar também pensando no seu concorrente da esquina. Pode já aumentar. Pode se comparar com mais. Total. E eu vejo, como eu sou do interior, eu vejo isso também. Então, lá, às vezes, você vai no interior, tem uma empresa que presta um serviço. Geralmente, é horrível, cara. É ruim demais. Ruim demais, 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 demais. Porque só tem ele. E aí, a entrega é péssima. O serviço de telefonia, internet, aqui no Brasil? É, tem poucos, né? A dificuldade que a gente teve para colocar a internet é física? Nossa, eu nem me lembro. Eu faço questão. Igual a gente fala bem, falando bem da face, pelo amor de Deus, dá claro. Nossa Senhora. É triste, mas é exatamente o que você falou. Os serviços, as entregas são muito ruins e não na telefonia, de outras coisas, mas também aí nessa área de onde era muito estatizado, que tinha o controle estatal e monopólio das estatais. Antes era muito ruim. Você pega gasolina hoje, refinaria de petróleo, tudo, a gente fica refém na mercê de preços da Petrobras hoje, por exemplo, porque ela é a única que pode refinar petróleo no Brasil. E ela tem total controle do que vai acontecer. Então, não tem uma livre concorrência banco também no Brasil. Agora que está começando os vários bancos, mas a gente era refém de um país de 200 milhões de habitantes, a gente era refém de seis bancos. Cara, ainda imaginável. Não é à toa que a gente tem um sistema bancário que é muito evoluído, muito por causa de brasileiro também é fogo. os caras tiveram que se reinventar para muita coisa, mas temos taxa de juros, etc. É um dos mais caros do mundo. Mas por causa da pouca concorrência. Quanto mais concorrência para nossos consumidores, muito menor. Muito menor mesmo. Acho que com esse podcast o pessoal já vai poder parar de reclamar da concorrência e agradecer, porque ela existe. fica mais preocupado, porque agora ele vai ter que olhar a concorrência, olhar ele mesmo, olhar o cliente. Tem uma visão mais positivista de isso aí, você vai ficar doido. O que eu queria chamar o pessoal é, se você tem uma empresa e está escutando esse podcast aqui, olhe sua empresa com o olhar de empresário, não com o olhar do engenheiro, do técnico de segurança. Você tem que olhar sua empresa agora com um olhar empresarial e que cada dia mais você tem que sair do técnico e ir para a estratégia da sua empresa, porque essa é outra frase que eu adoro também, se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo, porque inflação, está tudo crescendo, tem de abrir mais empresas, então se você não está crescendo, tem alguém que está pegando aqueles clientes que era para você e a tendência é você vir perdendo clientes, então a sua empresa tem que crescer. não vamos falar groselha e etc, que nós estamos em um país que é capitalista, então se é capitalista a sua empresa tem que crescer para ela performar e ter resultado. Para finalizar, teve até um cliente nosso que entrou em contato esses dias que ele era empresário, tinha o próprio empresa e ele percebeu que não é para ele. Então assim, gente, não é errado também você ser engenheiro ou ser técnico. Não. Pode te atender muito bem, você não precisa ser empresário, engenheiro, técnico e super homem. Pode ser um. É, não, total, e assim, cara, é o perfil, cara, se você não tem perfil para ser empresário, para ser dono de empresa, cara, seja o melhor técnico de segurança, engenheiro de segurança, engenharista ocupacional que existe no mercado, você vai ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Porque para você ser empresário, você tem que sempre pensar, você tem que ser o melhor. Então você pode ter esse mesmo pensamento de tudo que a gente falou aqui, a concorrência a gente falou lá da empresarial. Você que está na carreira técnica, etc., qual que é a sua concorrência também? Fora, e você, a sua concorrência com você? Então você tem que ter o próprio parâmetro, é você. Eu fiz um questionamento, só para a gente encerrar, eu acho que esse é um tema no grupo do Telegram, que a gente tem um canal no Telegram, até chamar a galera que está aqui, eu mando áudios lá todos os dias no Telegram, é só você digitar no seu navegador www.tdatu.mdmãe.escola.com.br Você digita, você entra lá no Telegram, é um download na minha cabeça ali, na hora que eu tenho um insight, alguma coisa, eu mando um áudio para vocês, do que eu estou vivendo, as experiências, às vezes é coisa técnica, às vezes é coisa de mentalidade, às vezes é coisa de empresário, mas, cara, ali é um áudio, conteúdo que eu mando para vocês todo dia, entra lá. Mas eu fiz um questionamento, eu estou lendo um livro, e aí eu questionei as pessoas assim, como hoje, você preferiria ganhar 5 milhões de reais hoje, ou voltar 5 anos atrás com o mesmo conhecimento, experiência, bagagem que você tem? Foi um questionamento que eu fiz, para a galera, e aí, o que vocês responderiam? e o 5 eu vou colocar, porque eu fiz a reflexão minha, porque analíticos vai fazer 5 anos, o que a gente tem, então, geralmente a galera faz 10, eu vou fazer, todo mundo faz 10, eu vou fazer 5, porque tem um motivo, é o motivo da analítica. Simólico, tem que responder não, Vamos deixar, vamos deixar para o que a gente pensa. mas é só explicar o porquê. eu sei que vocês estão nem na faculdade ainda. não, vocês estão novos ainda, mas, é, cara, não tem resposta certa, não tem resposta errada no seguinte não, tá? Se tivesse, eu queria saber como ganhar uns 5 milhões, agora. Mas assim, a reflexão que eu queria para a galera pensar aqui é, isso serve tanto para os empresários, para quem está na vida pessoal. Se você optou, por ter os 5 milhões hoje, que geralmente é banalizado, para os guruzão, etc, qual que a sua visão, tende a ser a perspectiva? É, se eu voltar 5 anos atrás, com o conhecimento que eu tenho, eu não teria capacidade de fazer 5 milhões de reais. Eu não teria capacidade. Então, aí você tem que parar para pensar, o que você fez nesses últimos 5 anos? O que é isso, cara? Só apostar no Real Madrid, na Champions, 5 anos atrás, tranquilo. Então, assim, então, e é qualquer, pode ser uma aposta, conhecimento, geral, então, quer dizer o quê? Que se você voltou 5 anos atrás, o que você fez, não te levaria a ter 5 milhões hoje, ou mais? Então, aí a reflexão, o que você fez nos últimos 5 anos? Você evoluiu 5 anos, ou se você fez a mesma coisa durante 5 anos? Essa é a reflexão. E eu falei também, ah, quem escolheu, ah, eu voltaria 5 anos atrás, para ir com meus conhecimentos. Cuidado com essa resposta, tenha certeza disso. Tenho certeza, se você escolheu hoje, é que, tudo que você fez lá, ia te trazer pelo menos até 5 milhões aqui. Não vá na dos guruzão, ah, bicho, seja franco com você. Porque se você não vê perspectivas, você ganhar assim, não é muito melhor, você vai ter 5 milhões hoje, cara, não tenha dúvida disso não. Mas quem respondeu, tipo, cara, eu preferiria voltar atrás, e ganhar, com o mesmo conhecimento, é por quê? Cara, você fez, geralmente, muita coisa. E hoje, você vê uma oportunidade, de que, cara, se eu tivesse a cabeça, que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, eu poderia ter 5 milhões. Eu poderia ter muito mais, muito mais que isso. E eu falo, e essa foi a minha resposta, a minha reflexão. Por quê? E eu vou só contextualizar. Cara, se eu pego o Facebook, o Instagram, o YouTube, 5 anos atrás, bicho, ia ser um estrago. Entregando orgânico, eu não ia gastar nem a metade do tra, eu estava com 100 mil seguidor fácil, tudo aí, vendendo igual água, 5 milhões, ia ser assim, 5 anos atrás. Se eu tivesse a cabeça hoje, se eu entendesse, dessas plataformas, como eu entendo hoje. Então, essa foi a minha reflexão. Nem foi da Analytics, não. Cara, se eu tivesse começado a produzir conteúdo, do jeito que eu produzo hoje, 5 anos atrás, bicho, 5 milhões já estavam na minha mão, e muito mais. Mas não, eu não tinha esse conhecimento. Então, esses grandes influenciadores digitais, que ganham rios de dinheiro hoje, na internet, foi isso. 5 anos atrás, os caras produziam conteúdo top, em frequência danada, na época que aquilo ali era um cenário azul. Então, é essa reflexão que eu quero finalizar para você. Concorra com você, e essa é a reflexão muito importante para você fazer. Esses últimos 5 anos, o que você tem feito? Tem feito a mesma coisa durante 5 anos? Ou se você tem feito, você tem crescido nesses últimos 5 anos? Então, é para finalizar isso. A gente gosta de finalizar deixando você na cena justa, mas se deixou, acho que... A galera. Pelo menos. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai ficar ficando por aqui hoje, acho que o podcast até foi... Rendeu foi até longo, a gente achou que ia ser tão curto. Ah, mas eu falo muito, vocês pegaram um tema que eu gosto para caramba para falar. Eu estou te acompanhando a gente nos outros meios, podcast, YouTube, Deezer, Spotify, tem as lives também todas que você fez, assiste outras. Isso, podcast sábado, que esse sabadão está subindo o podcast. Talvez pular carnaval, quer dizer, antes de pular carnaval, vai lá, escuta o podcast. Não, vai caminhando. Rodrigo, só fazer um parênteses aqui, esse podcast vai depois do carnaval, você está gravando ele pré-carnaval. Então, quem está escutando isso daqui em 2021, em janeiro, pode pensar nisso. Ah, beleza, ótimo. É isso, pessoal, até a próxima. Continue bem respirando por aí. É isso aí. Continue bem respirando bem por aí. Continue respirando bem por aí. É isso aí. Abraço para vocês, gente. Abraço para ele, é isso. Ah, dá um like e se inscreva no canal aqui no YouTube, então, e toca o sininho, a gente não pode finalizar o jabá, não. Então, abraço para vocês, tchau. Até a próxima.